Eu sou Alice Hart a propósito, bem vindo ao Horizon Estamos preparados galera? Vocês estão preparados? Estão preparados? Eu não estou preparado, mas vamos assim mesmo Um abraço Will Smith, um abraço otário Aquela corrida contra... Nossa já bateu brother, dá licença então Vai 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 Ah passei primeiro Dá licença, o dinheiro passando, bibi fofom, bibi fofom Olha lá Isso aí pra mim é quase que uma sacanagem E sobre rodas, mano, olha lá Toma aqui marotamente Só na manha do gato Félix Cinco voltas, tem tempo, não precisa ter pressa Eu senti o cheiro do muro Fantástico, essa pulseira dourada Significa que você faz parte da elite do festival Continue assim e você com certeza Estará na final do Horizon Certo, garoto Você já teve os seus 15 minutos de fama Todos os olhares agora estão de volta Para a celebridade de verdade Você tem muito peso sobrecarregando esses ombros inexperientes Tem certeza de que não vai surtar? A pressão está chegando mesmo agora Um escorregão, só um E você é meu É aqui que o seu conto de fadas termina Com um solavanco Cabe a mim perder, não a você ganhar Você acha que eu vou dar o meu título pra você? É melhor pensar duas vezes Fala pessoal Vitor aqui O vídeo de hoje vai ser o nosso último episódio Na série de Forza Horizon 18º episódio Já estamos aqui na última corrida do jogo Como eu já havia previsto no nosso último episódio Se a gente tivesse pelo menos mais uma corrida No caso, uma corrida Nada que fosse uma quantidade absurda de novas corridas Esse aqui já seria o último episódio E ao que parece Essa aqui é a última corrida E muito provavelmente depois o Flint vai acabar chamando a gente pra aquele X1 maroto Então a gente vai ter no máximo duas corridas no vídeo de hoje E pra variar também É na mesma Na mesma pista Da onde a gente fez a Bond Run de Super GP Super GP ou Super GT Acho que é Super GP que era o nome do evento Que é naquele circuito de alta velocidade aqui Vamos chegando na galera aqui já Sai da frente, brother Sai da frente Acabou que nessa reta final aqui da série A gente passou pra caramba por aqui Várias corridas aqui A única coisa que mudava era o sentido da pista Do circuito, né? No caso Nós já chegamos no Flint já Aí ó Primeira volta Não, segura Essa corrida aqui que é pra carros R1 É a única corrida do jogo que te exige carros R1 É essa daqui Então eu fui lá e comprei o Zonda R Como vocês viram aí pelo início do vídeo Eu saindo com ele lá da garagem Até Vindo até o lugar do evento A gente veio relembrando alguns momentos da Alguns Poucos momentos da série, né? Não eram especificamente os melhores Ou vários bons Só alguns mesmo Alguns que eu achei assim Legal compartilhar É... Diga aí nos comentários Outros momentos legais Que aconteceram aqui durante a série Ou então De repente alguma coisa que pode ser que aconteça Aqui durante esse episódio Que a gente não saiba A gente não sabe ainda, né? E eu já passei todo mundo na primeira volta Beleza Então agora a gente tem que lidar Em mais três voltas aí com essa galera E por que eu decidi comprar o Zonda R? Muita gente tava falando pra eu comprar o... Comprar o... 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 Como eu falei no outro vídeo, galera Eu não gosto do Veirão O Veirão pra mim é o... É uma bacia É um sabonete grande E rápido É isso que ele é É um sabonetão Então... Ele é bem rápido e linha reta Mas ele pra fazer curva Ele é uma bosta Então eu não gosto tanto dele assim Eu prefiro um carro que dê pra eu Dirigir direito E que de repente não seja tão rápido assim E... Dentre as opções de carro já... Que já são R1 por padrão O Zonda R é o meu favorito Eu poderia comprar Eu tinha dinheiro suficiente pra comprar Até a própria 599XX Da Ferrari Mas esse já é o carro que o Flint vai usar Na última... Na última corrida Que eu já sei Então não faria sentido eu comprar esse carro Se depois eu ia acabar ganhando E dentre as outras opções que tinham lá Com certeza eu ia comprar o Zonda R Que é o meu carro favorito Assim... É um dos meus 3 carros favoritos Dentre todos assim... Do mundo hoje É o Zonda R Então eu comprei ele de olhos fechados Eu não me arre... E não tô me arrependendo nem um pouco É... Ele é bem rápido De repente pode não ser o carro mais rápido do jogo Mas ele é bem rápido Mas principalmente ele é um carro muito responsivo Ele vira muito bem Ele freia muito bem É um absurdo O quão rápido ele freia também Então... Eu tô super satisfeito com ele Bom, vamos lá Essa última corrida aqui Que pelo que eu tô vendo Não é tão difícil assim Pauleira mesmo deve ser O nosso X1 com... Com o Daryl Flint Porque essa corrida aqui Tá bem de boassa Aqui o prêmio inclusive É de 5 milhões de créditos Além daquela... Isso ignorando os bônus de pontuação Ou seja A gente deve ganhar aí uns 9 milhões Quase 10 milhões De créditos Só fazendo essa corrida aí Mas vamos lá Nossa, que beleza Que beleza Nossa, esse carro freia muito rápido Cara Meu Deus Eu tento frear um pouco antes Pra ter uma segurança E quando eu vejo ele já parou E quando eu... E aí quando eu vou parar pra perceber Eu freiei cedo demais, sabe Dava pra ter corrido um pouquinho mais Alguns metros Mas tudo bem Tamo com uma vantagem legal aí Só não pode dar bobeira Porque, né A galerinha tá aqui na cola Vamos lá Já tamo ali entre os 10 melhores Da... Da lista do evento, né Cortar um caminhãozinho aqui Pra matar ninguém Vamos lá Já vamos terminar essa volta aqui Vamos entrar na última volta aqui Do campeonato dos campeões Corrida dos campeões, na verdade, né Aqui do Forza Horizon Com isso a gente vai ser campeão Do Forza Horizon Só que como eu falei Muito provavelmente Muito provavelmente não Com certeza o Flint vai chamar a gente Pro X1 Não sei como é que funciona isso Mas eu sei que tem uma corrida Só contra ele Isso aí eu já tô ciente Olha isso, mano O carro freia muito... O carro freia muito rápido Já tamo aí na última volta Nossa, que carro maravilhoso Meu Deus do céu É definitivamente o... O melhor carro que eu já... Que eu já dirigi nesse jogo inteiro Acabou sendo... Sendo usado só no último episódio Mas de longe É o melhor carro O que eu falei Ele pode não ser o mais rápido Mas... Dentro do padrão Assim Dos carros que você vai comprar E não vai modificar nada Porque eu não tenho nem como Modificar nada Pro Zonda Não tem nenhuma peça Pra você comprar pro carro Tudo dele já é isso aí Pronto Então dentro dos carros padrões Assim Eu acho que ele é o... É o mais da hora Vamos lá Últimos metros aqui, hein Pra gente ser campeão Aqui do Forza Horizon E é isso aí, hein, galera Uh Vamos ver se a galera vai falar alguma coisa aí Vamos dar um continuar aqui Uau Você conseguiu É um novo campeão do Horizon De Zé Ninguém é herói Que história E eu aposto que apenas o primeiro capítulo Um novo campeão Exatamente o que o Horizon precisa Incrível Certo Você teve sorte Até mesmo um piloto mediano Tem sorte de vez em quando Mas um raio não cai duas vezes no mesmo lugar Senhoras e senhores É aqui Que vai ser encerrada essa Essa nossa série maravilhosa Eu contra o Flint Flint contra eu Assim mesmo Com o erro de português e tudo Vamos atrás desse desgraçado Já disseram pra mim Que essa corrida é muito longa Vamos até lá Hoje estão vendo que ali em cima Parece que eu estou em quarto no ranking É porque nesse meio tempo Eu fui dar uma Dar uma Uma volta com o carro pela Pela cidade Eu Como é que eu posso dizer Eu saí, né Da corrida A corrida é dada pra gente direto Eu saí da corrida Fui dar um rolê pela cidade Fui fazer outros eventos E E acabei Acumulando mais pontos aí E já bateu Falou Um abraço, otário Nossa, espero que Que não seja tão chato assim, né Porque todas as As corridas que a gente fez antes Com os outros chefes Os caras batiam E a corrida ficava sem graça Porque A gente disparava na frente Olha, ele tá chegando, hein E ele já tá chegando na gente Meu Deus O catch up desse jogo É muito monstro, cara Acho que ele bateu de novo É, definitivamente Ele bateu de novo Mas mesmo assim Daqui a pouco Ele vai chegar na gente de novo Meu Deus do céu 347 por hora No talo E ele já tá chegando De novo, cara O catch up desse jogo É muito absurdo A inteligência artificial Quando ela tá atrás de você Ela Ela se aproxega Como ninguém Meu Deus Nossa Achei que eu ia perder essa curva Calma Beleza Tamo indo bem O Flint tá aqui pra trás Tem uma curva pra cá Vamos frear um pouco Antes Aterrissagem forçada Caramba E ele já tá chegando aqui na gente de novo Caramba Opa Deu até uma Batida aqui na gente Tá tentando passar por fora Vamos fechar ele Negócio tá tenso aqui Tentou passar de novo Não conseguiu Nossa Não dá pra respirar direito aqui Tá na nossa cola Certinho ele Olha que eu tô dirigindo relativamente bem Não fiz nada de errado ainda Só tô sendo Meio lento em algumas curvas Pra me garantir Ele tentou passar pelo canto aqui de novo Não conseguiu Estamos chegando ali na primeira colocação Do ranking também Beleza Agora a gente que chegou em primeiro no ranking Beleza Sou o piloto mais popular do festival Também sou campeão né Nada mais justo Vamos lá Metade da corrida já foi Nossa Olha Me bateu de novo ele aqui Não consegue passar a gente Darius Flint Tá na cola Tá em cima Mas não passa Vamos tomar cuidado aqui Pra não fazer cagadinha Porque essa corrida é bem longa Pelo que eu já vi mesmo 4 minutos de corrida A gente tá em 54% Isso porque o primeiro trecho da corrida Foi muito rápido Naquela 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 Avenida lá Naquela estrada Agora a gente vai Puta Agora a gente vai Entrar numa região Um pouco mais Mais sinuosa Então o tempo da corrida Vai aumentar mais ainda Meu Deus do céu Que frio Achei que eu fosse bater naquele carro Frente continua Na nossa cola Acho que ele vai Passar a gente agora Passou Passei de novo Passou Vou passar de novo Tá emocionante Esse negócio Meu Deus do céu Ele tá um respiro Da gente Se a gente fizer um Errinho Já era A gente nem consegue Recuperar mais Pelo tempo que já foi a corrida Tentou passar pela gente de novo Bateu ali no muro Não conseguiu Vamos aproveitar Essa distância aqui Beleza Vamos entrar aqui Já tem uma curva aqui Em cima já Uh Beleza Beleza Vamos tomar cuidado Agora a gente conseguiu Se afastar bem dele Vamos tentar usar isso A nossa favor Porque aí se a gente Fizer algum errinho aqui Pelo menos a gente Não se prejudica tanto É Agora ele deu uma sumida Do mapa Pra valer Vamos lá Vamos devagar Melhor Melhor ele entra Do que ir batendo Opa Segura Beleza Estamos indo muito bem O Flint A gente nem aparece mais A gente nem aparece mais ali No GPS Vamos aproveitar Essa vantagem A nossa favor Nossa Tem que ter um gordinho Pra atrapalhar Brincadeira Tá galera Se você for gordinho Foi só Foi só Foi só Foi só zoeira Tá Não precisa levar isso a sério Não Foi só brincadeira Aí Calma E o Flint Tá chegando Meu Deus do céu Calma Vamos devagar Nossa Ele passou por fora Vamos lá Vamos lá Ih já bateu de novo Vamos tentar Passar ele Aqui de novo Beleza Passamos de novo E ele tá em cima Tá tentando passar por fora De novo Aqui pro lado direito Ó Bateu em mim de novo Aqui 80% da corrida Falta 20% aí Pra gente Completar essa prova E o Flint Tá tentando Passar por fora De novo Meu Deus do céu Olha isso Que pega sensacional Olha isso Meu Deus do céu Tá faltando 15% de corrida E não tem nada Decidido ainda Tá cabeça a cabeça Aqui Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Que pega sensacional Bateu ele Bateu de novo Vamos aproveitar Isso ao nosso favor Meu Deus do céu 90% A gente vai entrar agora Nossa Vamos entrar 90% O Flint Tá chegando de novo O Flint Tá chegando de novo Pelo amor de Deus Que ketchup é esse Olha isso Tá vindo por fora 92% 93% Passou Vamos passar ele de novo Passamos de novo Meu Deus do céu 95% Calma 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 Não vamos errar aqui Não vamos errar aqui Cara Não vamos errar 96% 97% Tá ficando um pouco longe 98% 99% Ele tá chegando Pelo amor de Deus Ele vai passar por fora Meu Deus do céu Minha nossa senhora Olha isso Menos de 250 décimos de segundo Isso senhoras e senhores É Forza Horizon Seu estado pleno Eu Eu Suponho que isso Seja seu Meu patrocinador Vai ficar furioso E é isso aí pessoal Conseguimos terminar aqui Nossa série de Forza Horizon Ganhamos a corrida dos campeões Conseguimos Bater o Darius Flitz Também nesse pega Sensacional Meu Deus do céu Nossa cara Tipo Já tamo até no carro dele aí Nossa cara Que sensacional Essa última corrida Pelo amor de Deus O catch up do jogo Dá uma adrenalina Bizarra Cara Como os caras Eles conseguem se aproximar Tão rápido da gente Nossa senhora E é isso daí pessoal Essa aqui Foi a nossa série de Forza Horizon Espero que vocês tenham gostado Dela Tanto quanto eu gostei de fazer Deixa o seu like Seu favorito Para ajudar na divulgação E também na avaliação Do vídeo E a gente se vê na próxima oportunidade Semana que vem Já começa uma outra série Valeu Um abraço E Até a próxima Fui